Galera do G-Show, tudo bem? Esse aqui são os meus filhos de verdade. Gabriel e Nanda. Eu queria mandar um beijo para os meus filhos de mentirinha, Tontom e Pedro, o Rafa e a Vivi. Um beijo para vocês. Eu adoro trabalhar com vocês, eu tenho muito carinho pelos dois.